Fala cambado desajeitado, aqui é o Isaac Jeff E hoje eu comecei com essa nova saga Chamada as piores distros do mundo A gente vai fazer essa saga mostrando só coisa ruim E pra começar muito mal A gente já vai começar com o sistema chamado Rebecca Black OS Pra quem não sabe quem é a Rebecca Black Essa cantora aí que você tá ouvindo aí no fundo Ela ficou famosa com essa música aí Lá por 2011, tá? E lá por 2012 lançou, já fizeram né cara Porque os caras são muito doidos né Os caras já fizeram esse remasse Chamado Rebecca Black OS A distribuição era baseada em Ubuntu Como já era de esperar, já era ruim o negócio Aí vou lá e ficaram mais ruim aí E aí tem nota oficial Os caras fizeram pra zoar com certeza E depois o negócio ficou mais sério E hoje em dia, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei Não tá mais em desenvolvimento É óbvio que não Eles passaram também, pra quem não sabe Eles passaram pra base Debian Após um tempo aí Eles viram que o negócio ficou cheio de download aqui Vamos passar pra base Debian Pra ver se melhor Vamos tocar o projeto pra frente Então se você espera que eu vou fazer um review Vai tomar no cu Porque eu não vou fazer review dessas bostas né cara Não gosto de fazer nem de outro serviço Se eu vou fazer review de bosta sim Claro que eu não vou Então um selo lixo aí de qualidade Mas vamos, antes de tocar o vídeo aqui Vamos falar essa nota oficial aí Que teve num fórum tá Então em nota oficial Um dos desenvolvedores falou o seguinte O que começou com uma pequena brincadeira Linuxera né Acabou se tornando uma distribuição completa Que nos permite acompanhar o progresso Do servidor gráfico Wayland Ou Wayland né E praticamente todos os ambientes gráficos Que planejam apoiá-lo Ao contrário das edições anteriores Devido ao desencanto dos seus desenvolvedores Com uma distribuição básica anterior Além de certos problemas legais O Rebecca Black OS agora está inteiramente construído Em base Debian Em sua ramificação testing Outras das mudanças destacadas Foi a inclusão do instalador do Calamares E da inicialização do F Bem como todas as notícias relacionadas ao Wayland Então essa foi uma nota oficial Desse desenvolvedor aí Da Rebecca Black OS né Então os caras estavam tocando projeto a sério Não tem nem site do negócio São as piores distribuições do mundo Que a gente vai falar aqui A pessoa lança alguma coisa Um negócio bomba aí na internet Eu vou fazer uma distribuição Linux E o cara vai lá e faz mesmo Então a gente vai ver um pouquinho junto aqui Um vídeo né Que eu peguei na internet Óbvio que eu não vou fazer review disso A gente está vendo aqui no vídeo Um pouco da Rebecca OS aí Em funcionamento né Então basicamente como você está vendo Não mudou nada né galera Não mudou nada aí Em nada Os caras só pegaram Botaram um tema de ícone bonitinho ali Botaram ali Um instaladorzinho diferente Trocaram o tema É de se esperar E usar a primeira que a gente está vendo aí Com base Ubuntu E depois passou por base Debian Com menos ruim né Porque base Debian é bem mais estável com Ubuntu Só que é isso aí cara É remaster ruim pra caralho né Então bem ruim mesmo E a gente tem mais coisas Tem comentários também que a galera postou Lá nesse fórum oficial Que você teria colocado esse nome de Rebecca Black Pesquisando na rede Uma menina com uma boca grande E cantando O nome dessa distro A verdade Isso foi em 2016 Ou seja Anos depois Então a distribuição ficou sendo desenvolvida por um tempo ainda Então a Rebecca Black Essa cantora né Cantora Ela fez um sucesso ali em 2012 Porém E ela disso foi logo lançada Após isso Então Esse comentário é em 2016 Ou seja A distribuição ficou sendo desenvolvida por esse tempo ainda Depois agora Pelo que eu vi não existe mais Ainda bem né cara Esse foi um vídeo bem curto mesmo Porque é sobre as piores distribuições do mundo E essas piores distribuições do mundo Não tem muito o que falar É só pra você conhecer que existe Essas porcarias E vai vir mais porcaria por aqui Então fique atento aqui no canal Que essa saga vai continuar sempre Porque é sempre bom a gente dar uma risada aí Com essas merdas que existem na internet Beleza galera Até o próximo vídeo E fui!